Como formatar um case de sucesso? Nos episódios anteriores eu falei sobre como identificar, onde divulgar um case de sucesso. E hoje eu vou te contar como formatar e adaptar a apresentação do case em formatos distintos para facilitar essa apresentação e distribuição. Tá curioso? Vem comigo! Oi, eu sou a Katerine, eu sou publicitária e digital marketing manager aqui da Cantarino Brasileiro e este é o terceiro episódio da série Case de Sucesso. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se e ative o sininho para se manter atualizado sobre o ecossistema financeiro. E se você perdeu os primeiros episódios, basta acessar os vídeos anteriores aqui nessa playlist. Então, vamos lá! Para definir o formato ideal para apresentar um case, o primeiro passo é você entender as características do local onde você vai apresentar e se certificar que a estrutura e a linguagem escolhidas fazem sentido com o público que vai consumir esse conteúdo. Ou seja, as pessoas precisam entender muito bem do que você está falando. E suposto, de uma forma mais geral, é super importante que a sua apresentação tenha uma estrutura específica. Começando com um título, as pessoas precisam saber como chamar o seu case. E é importante que ele conte a essência da solução de modo atrativo, porém com poucas palavras. Pensando que ele provavelmente vai ser apresentado em mídias digitais que costumam permitir algo em torno de 70 a 100 caracteres de título. Isso seria o ideal. Se a sua solução for muito complexa, vale a pena acrescentar um subtítulo. Além do título, você vai precisar de uma introdução, que é onde você vai apresentar uma visão geral, colocando o objetivo do case, ou seja, o problema que será resolvido e os desafios para resolvê-lo, contando qual que foi a solução criada. Tudo isso precisa aparecer de forma concisa. Esse é um bom momento também para contextualizar e trazer alguma estatística sobre o problema. Afinal de contas, pessoas normalmente são convencidas por números. O próximo momento nessa estrutura, que alguns podem chamar de desenvolvimento, mas não é uma regra, é o momento de contar como aconteceu o case. Nessa parte, é importante lembrar que você não está fazendo uma venda direta. Então, você deve ser imparcial e focar na solução do problema identificado e no benefício gerado, e não na divulgação da sua marca. É mais ou menos assim. Imagina que alguém está te contando uma história de algo bom que ela fez, e ela começa a fazer altos elogios repetidamente, ao invés de falar o que de fato foi feito. Como que seria a sua recepção? O mesmo pode se aplicar à apresentação do case. E voltando ao assunto, busque uma linguagem leve e direta para contar tudo isso. Jargões técnicos limitam o público e podem tornar a sua experiência pouco compreendida. Os números e as estatísticas também são muito bem-vindos por aqui, porque nessa hora é uma boa forma de você colocar de forma mais concreta as soluções e os benefícios que o seu case trouxe. E se você puder utilizar exemplos para ilustrar o passo a passo, é uma ótima ideia. Esses itens não são obrigatórios, mas trazem detalhes sobre o case, o que pode gerar uma maior empatia, identificação e conexão por parte do leitor. E isso vai dar a experiência compartilhada aquela sensação de única e é mais provável que as pessoas enxerguem o seu case de forma tão fantástica e especial como você. Por fim, você precisa encerrar essa história com uma conclusão na qual resumo os pontos que você deseja destacar sobre o que foi feito. Passe novamente pelo problema, quem estava envolvido, quais foram os benefícios conquistados e nessa hora não tenha medo de reforçar o benefício e mostrar o que de fato foi transformado. E é também um bom momento de dar uma previsão do impacto desse case desse ponto em diante, ou seja, o que vai ser daqui para frente com a utilização desse case. Esse também é o momento de chamar as pessoas para a ação e engajarem de alguma forma, seja com seu projeto ou com a sua empresa, o que fizer mais sentido no momento. Outra parte super, super importante na hora de estruturar um case de sucesso é colocar o nome e a função de cada membro da equipe que participou da construção desse case. Isso ajuda não apenas a dar credibilidade ao projeto, como também a motivar a equipe que tornou isso possível. Pronto, agora que você tem a estrutura básica com a apresentação do problema, introdução, desenvolvimento e resultados, garanta que esse material esteja disponível não apenas no formato de texto corrido. Afinal, o apelo visual tem papel importante na hora de prender a atenção, de auxiliar na compreensão e complementar a informação para o seu público. E falando dos formatos, garanta que o seu case esteja disponível em uma apresentação visual, e aqui quanto mais interativa e atrativa, melhor, em vídeo, e eu sugiro que tenha ao menos um vídeo promocional de até um minuto, que seja basicamente a introdução do seu case em formato audiovisual, com a chamada para conhecer melhor o projeto em alguma mídia disponibilizada por você. Então você faz o vídeo e disponibiliza, por exemplo, um campo no site para a pessoa saber mais. Além da versão resumida, que é a mais importante, se você estiver afim de investir nesse formato, você pode ter uma versão mais longa sobre o desenvolvimento do projeto. E uma dica aqui é que você coloque alguém que tenha paixão por esse projeto para apresentar esse vídeo em formato longo. Imagens que ilustrem o projeto também são bem-vindas. Ou seja, artes que possam ser usadas nas mídias sociais, normalmente nos formatos de 9x16 ou 1x1, que são os mais comuns em redes sociais, para divulgar esse seu case, que conte, que instiga as pessoas a conhecerem melhor o que você está fazendo com esse projeto. As mídias de áudio também estão super em alta e vale a pena investir no formato. Nesse caso, você pode ter ou um spot resumindo o case, novamente a introdução do case, bem parecido com aquele vídeo de um minuto, e uma versão mais longa, caso a sua empresa tenha um canal de podcast, por exemplo. E uma dica de ouro para adaptar mais facilmente aos formatos que eu sugeri aqui, é que você já defina um breve resumão do seu case, que possa ser utilizado na cópia de mídias sociais ou na chamada do podcast. Ou ainda para contar para alguém que te pergunte. Falando nisso, para você chegar nesse resumo, uma forma é você pensar de forma simples e objetiva. Se alguém te perguntasse sobre o que é o seu case, e você tivesse o tempo de 5 andares do elevador, como você responderia? Uma vez que você tenha todas essas versões de apresentação que eu coloquei aqui, vai ficar muito mais simples e rápido adaptar o seu case para apresentá-lo em ocasiões específicas, como podcasts de outras pessoas, congressos, eventos, e até mesmo inscrevê-los em prêmios que geralmente apresentam sessões pré-definidas. E já que falamos nisso, no próximo e último episódio da série Cases de Sucesso, eu vou colocar em prática todas essas dicas e te ensinar a inscrever o seu case no prêmio Banking Transformation, com dicas para deixar o seu case ainda mais atrativo e chamar a atenção do corpo de jurados para o que realmente importa. Gostou desse vídeo? Então já deixa seu like e inscreva-se no canal da Cantarino Brasileiro para acompanhar essa série e as tendências do ecossistema financeiro. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!